Senhor Presidente, muito obrigado, queridos pares, senadores, senadoras, deputados, deputadas presentes, senhoras e senhores, eu venho à tribuna hoje, presidente, em decorrência de um fato lamentável que foi divulgado hoje, em decorrência de uma operação realizada contra uma organização criminosa. Eu fui informado no final de janeiro pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, e aqui tomo a liberdade de render os meus agradecimentos explícitos ao Ministério Público de São Paulo, tanto ao procurador-geral Mário Sarrubo, mas igualmente o promotor Lincoln Gaica, de que havia um plano, um planejamento do PCC para cometer ataques contra mim e contra a minha família. Esses fatos foram também relatados ao Senado e à Câmara Federal, aos presidentes, que providenciaram, desde logo, a segurança necessária para mim e para a minha família. Então, tomo a liberdade, presidente, inclusive, de expressamente agradecê-lo pela atenção e render aqui o meu elogio também ao presidente da Câmara, Arthur Lira, por ter feito essa atenção, em especial aqui à Polícia Legislativa do Senado e à Polícia Legislativa da Câmara, que tem se pautado com bastante profissionalismo. Tivemos também o apoio da Polícia Militar de São Paulo, da Polícia Militar do Paraná, aos quais também rendo aqui o meu agradecimento, respectivamente, aos secretários de Segurança Pública, o capitão De Ritch, de São Paulo, o coronel Hudson, do Paraná, e aos governadores, governador Tarcísio e o governador Ratinho Júnior, por providenciarem a escolta necessária. Quero aqui fazer um registro também, agradecimento à Polícia Federal, que fez o trabalho de investigação, depois que foi informada dos fatos e que efetou hoje a prisão de vários desses indivíduos. Não tenho, evidentemente, o detalhamento da investigação, mas o que me foi informado é que uma célula do PCC tinha esse planejamento de sequestrar a mim ou a minha família ou realizar esses ataques como a forma de retaliação do trabalho que nós fizemos como juiz e, principalmente, como ministro da Justiça, quando nós fomos duros contra o crime organizado. Providenciamos o isolamento das lideranças do PCC em presídios federais e, igualmente, mudamos o regime para que nós não tivéssemos mais comunicações com o mundo externo que não fossem monitoradas. E fizemos isso para proteger a sociedade. No começo de 2019, foi feito pelo governo anterior, com autorização do presidente Bolsonaro, inclusive, a transferência das lideranças do PCC para presídios federais, algo que, na verdade, devia ter sido feito lá desde 2006, quando aconteceram aqueles atentados em São Paulo. Eu quero aqui render uma homenagem também, presidente, e a ilustrar o perigo que vem a ser o crime organizado. Desde 2016, três policiais penitenciários federais foram assassinados de ordens dentro do presídio, antes que nós cortássemos essas comunicações. Eu vou tomar liberdade de mencionar o nome dos três, Alex Belarmino, Henri Charles e também uma psicóloga que atendia lá o penitenciário federal de Catanduvas, a Milícia Almeida. Todas foram lamentavelmente assassinadas por ordem do PCC. Um registro também especial aqui, há três bravos magistrados, juízes, que foram assassinados historicamente também pelo combate ao crime organizado. Temos aqui Antônio Machado Dias, juiz de execução do Estado de São Paulo, Alexandre Martins, juiz estadual do Espírito Santo, e Patrícia Astioli, juíza estadual do Rio de Janeiro. Presente, eu fico alarmado com essa escalada que nós estamos vendo do crime organizado no país. Estamos assistindo atônitos esses ataques à sociedade civil, à população civil no Rio Grande do Norte, ataques que, na verdade, têm características terroristas, não é próprio de organizações criminosas assim procederem. Espero que as autoridades sejam bem-sucedidas e nós temos que intensificar o combate ao crime organizado. E os fatos de hoje revelam uma ousadia que, se não maior, é igualmente assustadora. Desconheço, na história da República, o planejamento de organizações criminosas dessa natureza contra o promotor do caso, que investiga o PCC, mas especialmente contra um senador da República. E a minha avaliação em relação ao crime organizado, ou nós os enfrentamos, ou nós os enfrentamos, ou quem vai pagar vão ser não só as autoridades, mas igualmente a sociedade. E isso tem que ser feito com políticas rigorosas, inteligentes, com base na lei contra a criminalidade organizada. Nós não podemos nos render. Tive o apoio da minha esposa, deputada federal Rosângela Moura, que ora nos acompanha nesse evento, também ameaçada, simplesmente porque nós cumprimos o nosso dever com o país durante todo esse tempo, como juiz, depois como ministro e ela sempre apoiando aqui as minhas iniciativas. Nós não podemos retroceder, presidente. Eu gosto de uma frase, na verdade é um sentido um pouco metafórico, mas se eles vêm para cima da gente com uma faca, a gente tem que usar um revólver. Se eles usam um revólver, nós temos que ter uma metreadora. Se eles têm uma metreadora, nós temos que ter um tanque, um carro de combate. Não no sentido literal, mas nós precisamos reagir às ações do crime organizado. E como deve o Senado, e como deve o Congresso reagir, presidente? Com o que ele é próprio, que são leis para proteger não só as autoridades, mas os cidadãos. Tomei a liberdade de resgatar um projeto que eu já tinha faz tempo, da época do Ministério da Justiça, e retomar esse cargo, mandato de senador, me permitiu que eu reaproveitasse esse projeto e protocolei hoje e solicitaria aqui humildemente o exame pelos meus pares e possivelmente nós pudéssemos aprová-lo rapidamente. Que é um projeto muito simples. Tive a oportunidade de mostrá-lo à Vossa Excelência anteriormente e discutir com outras autoridades da República, que prevê a criminalização de um planejamento para a prática de atentados contra autoridades. Que nós temos hoje um quadro no qual se fez todo esse planejamento e muitas vezes a polícia fica tolida de tomar qualquer ação antes que se inicie a tentativa da prática do crime, que coloca em risco as autoridades. Prevê também esse projeto, presidente. Que as condenações, as penas desses processos sejam iniciadas em presídio federal de segurança máxima. Que hoje é o melhor instrumento, o instrumento mais eficaz que nós temos para restringir a ação do crime organizado. Porque eles sabem, se transferidos para lá, para eles, é o fim da linha. Porque eles não têm mais comunicação com o mundo externo que não seja monitorada. E até por isso que existe esse movimento de retaliação, porque os maiores líderes do crime organizado no país hoje se encontram recolhidos em presídios federais de segurança máxima. Obrigado. 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 Obrigado.